Gi, como é que eu faço pra ser assertiva num relacionamento pra que o outro pare de ser agressivo comigo de vez? Pra começar, vamos entender algo que eu vou aprofundar muito, inclusive na terceira aula do workshop de autoestima e relacionamento que vai começar semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo, só se arrastar aqui sem inscrever. Vamos entender o que é isso. Existem três tipos de comunicação. Repara que eu gosto de usar a palavra comunicação e não a palavra personalidade. O primeiro tipo de comunicação é a comunicação agressiva, é aquele típico comportamento que a pessoa fala o que ela pensa, do jeito que dá na cabeça. O ponto aqui não é expressar o que você pensa e o que você sente, mas é expressar o que você pensa e o que você sente, escolhendo a forma que você vai falar isso. O Gi, por que escolhendo a forma? Por quê? O segundo tipo de comunicação é a comunicação passiva. É aquela pessoa que engole sapo, que tem medo de expor a opinião dela porque ela não quer gerar mais conflito. E aí, o que que acontece? Pode ser que essa pessoa, ela vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, na hora que ela fala, ela explode. Então, quando eu recebo essa pergunta do Gi Responde, da pessoa falando, ó, como é que eu faço pra ser assertiva e fazer o outro parar de ser agressivo comigo? Você tem que analisar o seu comportamento como um todo. Na maioria do tempo, você é assertiva ou você é passiva? Na verdade, o segundo ponto que eu quero falar pra você é que ter uma comunicação assertiva onde você fala o que você pensa, o que você sente, mas ao falar você respeita a opinião do outro, o pensamento do outro, o sentimento do outro, é treino, é músculo. A gente não nasce sabendo fazer isso, a gente aprende fazer isso. O terceiro e último ponto que eu quero falar pra você é que precisa ter consistência. É o que eu gosto de falar, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Não adianta você falar uma vez e querer que o outro mude. Na verdade, é o seu comportamento com consistência que vai influenciar na mudança do comportamento do outro. Agora, se você tá num relacionamento onde o outro tem uma comunicação agressiva com você, por anos você teve uma comunicação muito provavelmente passiva, e agora, assistindo aos vídeos, aos conteúdos, você falou, não, chega, vou dar um basta nisso, não é, é mais isso que eu quero pra minha vida? Você precisa ter muita consistência. E se o outro não mudar o comportamento dele, daí você decide se você vai manter-se nesse relacionamento ou se você também vai dar um basta nesse relacionamento. A vida é feita de decisões. E eu dou, eu aqui, ó, Gisleine esquerdo, acredito do fundo do meu coração que você nasceu pra ser feliz. Que você nasceu pra ter vida, vida em abundância, e não em miséria e migalha. E aí, qual decisão você toma? Deixa aqui o comentário. Decido ser feliz. Decido ter uma vida uau. Eu acredito que você nasceu pra isso.